Primeiro jogaram mulheres contra homens, acusando-os de machistas e misóginos, e os dividiu em dois grupos. Depois foram negros contra brancos, acusando-os de racistas e preconceituosos, e viraram quatro. Pobres contra ricos, acusando-os de elitistas e conservadores, e a divisão foi a oito grupos. Homo contra héteros, acusando-os de homofóbicos e covardes, e viraram dezesseis. Depois foram filhos contra os pais, empregados contra os patrões, e assim sucessivamente. E aí ficou fácil dominar, pois ninguém mais se entendia com ninguém. E a motivação para essa ação deliberada e criminosa se apresentava com aparente inocência pelo nome de politicamente correto. Agora, para voltarmos a ser um povo unido, vai levar gerações. O prejuízo é incalculável. Esse foi, sem dúvidas, o mais grave dos crimes cometidos contra o povo. Não foi sítio nem triplex, e muito menos Petrobras ou BNDES. Foi esse, aparentemente inocente, politicamente correto. E aí Obrigado.